Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí galera, tudo certo? Tj Nair e hoje galera estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai mostrar o terraço, a gente vai mostrar como é que fala aqui, ó. Penthouse, penthouse, penthouse. A gente comprou aqui, a gente milionário pra caramba, já apertamos o elevadorzinho e já partiu pra feróis, pra cima do elevadorzinho de cima lá. Beleza? Convida aí pro quarto aí, Tj. É o quê? Tá doido, rapaz? Cê tá ficando doida? Vou convidar, vou convidar, vou convidar. E aí, ó, calma aí, cutscene, cutscene, é bom te ver de novo. Olá, Tom. E o Boss, você precisa de ajuda com o Sr. Chang? Não, Tom. Sr. Chang? Sr. Chang? Eu já vi o Takashi. É o do Moxiana. É o Takashi. É o que o Trevor coloca no... É o Takashi, exatamente. Como é que fala? No Freezers. Exatamente, Takashi. Conhecido como Takashi no Vida de Jovem. Eu queria falar nada não, mas acho que você não configurou o seu, viu? Não configurei? É, é o quarto. E dá pra tomar o de ficar ali todo. É, mano, decoração, dá pra fazer decoração no negócio. É. Aí, ali, ó, o Takashi é ele mesmo. Voltou dos mortos. Tristilas. Como é que era o nome do véu? Ela corre, mano. Tá chapadão como sempre, né, o Takashi. O Takashi é doidão. Uhum. Ah, tem um mongoloide, velho. Sem que tem um retardado na sessão. Bota no monto passivo e faz esse é disso. Não. Despei, né? Ah, velho, o mais caro do bagulho é 6 milhões e quinhentos e cinquenta mil só? Muito ruim isso aqui, velho. Rapaz, esses caras gostam, viu, de curtir a vida. Olha isso aí, ó. E o Takashi já pega logo a garrafa na mão. Bicho é bruto. O mais caro dessa bagaça é esse daí de 6 milhões e pouco? Uhum. Ah, tudo aqui, velho. Aquele cara ali é japonêsinho também, ó. Esse aí é NPC novo, eu acho. Não, não, pô. Esse aí é... É o cara que tá com ele lá? É. Rapaz, tá diferenciado ele, viu? Pronto, comprei. Parece que ele tá mais... Sei lá, mas... Ali, o dedão, ele parece MP Mali, velho. Caralho, olha aí, ó. Aí, já vou até comprar minha Bugatti nova. E, ano. O pai, eu tô fazendo minhas aquisições. Já joguei lá no... García. Também. Ganhei. Acabou. Ganhei no pôquer, tá ligado? Cadê aqui, ó? Garagem executiva 1. Porque eu deixei as outras... As outras trufas de junto. Ah, o seu novo lar. Beleza, estamos em casa. Estamos no meu novo lar. Beleza? Takashi folgado. É isso aí, é isso aí. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no meu novo lar, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tem como colocar em primeira pessoa? Tem. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Quartinho. Ah, nossa, gostei. Vapá, tá rolando tiroteio aqui, hein? Deixa eu dar uma olhadinha no seguinte. Aqui, ó. Tô falando. Tem uma galera na sessão se matando ali, mas tá de boa. Aqui é a sala de estar, né, mano? Como vocês podem ver aí. Televisão, bababá. Aqui é o quarto. Meu Deus do céu. Que quarto louco, velho. Olha isso aqui. Que doideira, sem contar na vista, né, galera? Porque tá de noite. Mas se tiver de dia. Sem contar na vista. Olha isso aqui, mano. Ó, de noite também fica bonito por causa das luzes dos prédios. A vista é muito top também. Tem como a gente entrar aqui. Aqui não é uma porta. Aqui não é uma porta. Beleza. Eu fui de cara. Fiquei de cara. Deixa eu ver se a gente tem... Isso aqui é uma porta? Ó, isso aqui é uma porta. Olha, velho. Olha o banheiro, mano. Olha o banheiro. Que loucura, mano. Tomar banho, bababá. Vamos tomar banho porque nós estamos fedendo. Vai, 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 vai. Clica aí pra tomar banho, parceiro. Clica aí pra tomar banho aí. Pra ficar bonitinho, cheirosinho aí. Aí, ó. Beleza. Já tomou banho demais. Pode desligar esse aí, mano. Que a água tá cara. Vambora, parceiro. Vambora. Tá pensando o quê? Beleza, beleza, beleza. Vamos aqui. Vamos voltar. A paradinha, ó. É uma porta, tipo, secreta, mano. É uma porta que corre. Tá ligado? A arquitetura do GTA sempre foi muito top. Os arquitetos que fizeram isso. Usa o rádio. Ah, igual carro. Você coloca a estação que você quer ali e acabou. Mano, isso aqui é muito grande, velho. Isso aqui é muito grande. Olha aqui, mano. Mais quartos. Que loucura. Eu vou usar isso aqui muito no dia de patrão, velho. Vida de jovem também, né, velho? Vou usar isso aqui muito no vidro de jovem, vidro de patrão. Trocar de roupa, beleza. Eu acho que não tem roupa nova por enquanto. Só tem máscara. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, ó. Tem como descer. Que isso! Igual aquela lá. Essa DLC tá muito top, velho. Essa DLC merece o like, galera. Essa DLC merece o like porque tá muito top. Isso aqui é muito gigante. Olha aqui. Olha aqui. Olha a vista, mano. Olha a vista. Meu Deus do céu, velho. Tá muito top. Olha a mesa de poker particular, meu parceiro. Particular, olha aqui, ó. Mesa de poker particular. Mas eu não vou jogar, né? Mas eu não vou jogar porque... A minha aqui é o quê, mano? É um bar? É uma boate dentro da minha... Da minha área particular? É uma boate dentro da minha área particular. É um mini cassino. Essa é a Agatha, o casino e o resort manager. De novo. Vou tentar explicar. Não vou jogar mais. Beleza. Então, a Dayme aparece... Beleza, beleza. Tem que esperar ela terminar de falar. Beleza, beleza. Eu já comecei, mas já vai dar treta. Já vai dar treta. Isso aí, isso é a certeza. Você já... Tá começando a ficar claro, mano. A gente vai ter que ir lá embaixo, lá, tá ligado? Já tô mostrando aqui. Eu mostrei a maioria, a maior parte daqui da Penthouse pra vocês. Beleza, deixa eu vir aqui pra cá, ó. Eita, mano. Olha essa área aqui. Ei, doidão. Não é moral. Não é pra você ficar aqui não, hein, mano. Ah, é massagem? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora eu te mato. Ah, não. É cabeleireiro, pô. Não, não quero não. Quero não. Eu já pensei que era massagem, velho. Eu ia matar esse cara agora, mano. Que doideira, mano. Olha que banheirona. Já entra no estilo. Clica aí, clica aí pra sentar e você vai ficar aqui como patrão, beleza? Você vai ficar aqui como patrão, mano. Vai, vai. Senta aí, mano. Senta aí, senta aí. Senta aí. Senta aí, boa, garoto. Aí, ó. Mãozinha ali. Relaxa, porque tu é milionário, parceiro. Tu é milionário. Só que a vida não tá ganha. Vambora, vambora. Tomou uma borrezinha. Já tá certinho aí. O cidadão ali. Trocou de roupa ali na velocidade do flash, que ninguém viu. Vamos descer na escada que eu falei aquela hora. Porque a escada, eu não sei o que que tem lá embaixo, mano. Já mostrei o cassino. Agora eu tô mostrando a penthouse. E depois eu vou mostrar os carros. Então, fiquem atentos no canal, que hoje vai sair muito vídeo pra vocês, beleza? Terraço com deck. Agora sim, é a hora. Top das top. Olha aí, parceiro. Nossa, isso aqui parece, sei lá, mano. Parece, tipo, aqueles hotéis, tá ligado? Que você vai com sua família, mano. Tá ligado? Quando você viaja, mano. Olha isso aqui. Beleza. Vamos... Olha isso aqui, mano. Olha essas espreguiçadeiras. Olha essa banheira, essa jacuzzi no meio de todo mundo, mano. Mano, isso aqui tá muito incrível, mano. Eles fizeram uma parada, tipo, muito top. Uma parada muito ostentação mesmo. Aqui, a piscina, mano. Borda infinita, velho. Caraca, meu brother. Na moral, na moral. Isso aqui tá muito top, velho. Tá muito top. Tá muito top mesmo, velho. Essa piscina aqui, velho, é... Tipo, essa piscina aqui, ela ficou muito bem localizada, tá ligado? Beleza, beleza. Não quero falar com você agora, não, que eu tô falando com meus inscritos aqui. Essa piscina... Eita, mano. Os pessoal tão arregaçando tudo aí, ó. Essa piscina ficou muito bem localizada, mano. Aqui, ó. E a... E as paradas... E a parte ali de lazer, entendeu? E ela com bordo infinita pra cidade, assim, ó. Muito bem localizada mesmo. Ficou muito top essa cobertura aqui, mano. Muito top. Não tem como colocar sol, não, galera. Não tem como colocar sol, não. Isso aqui é GTA Online, pô. Isso aqui não é 5eborne, não. Que a gente muda o tempo, não. Isso aqui é GTA Online. É mesmo tempo pra todo mundo, entendeu? Todo mundo é exceção, no caso. Você acha que eu não queria colocar aqui Midday Extra Sunny? É ruim de não, hein. Queria, mas não tem como não, galera. Caraca, muito bom mesmo. Gostei demais, né. Gostei demais dessa... Dessa parte aqui da Penthouse, beleza? Eu mostrei tudo pra vocês e eu vou mostrar muito mais. Vou mostrar os carros que eu sei que vocês estão doidos para vir. Os carros, mano, beleza? Então eu vou comprar e vou mostrar pra vocês os carros. Vou fazer tudo certinho. Vou equipar lá na Los Santos Customs. Vou deixar ele na goma, tinindo pra vocês, beleza? Então é isso aí, mano. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, mano. O negócio é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aguarde que vai ter mais vídeos hoje sobre a DLC, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.